O Playstation 2 está na história como um dos melhores consoles de todos os tempos. E isso não é só porque ele era bonitinho, porque ele tinha um processador muito poderoso. Não, é porque ele tinha jogos espetaculares. Uma biblioteca sensacional com milhares de jogos e com centenas de jogos excelentes. Mas já faz muito tempo que ele saiu, já é um console que é difícil de hoje em dia você achar no mercado. É difícil você achar jogos para ele e tal, todo aquele problema, mas aí que está o negócio. O Playstation 4 tem uma solução para você, porque ele tem jogos na sua biblioteca do Playstation 2. É isso aí, se você for lá na parte online, eu já até mostrei um vídeo aqui no canal como fazer isso. Tem vários jogos que você pode comprar do Playstation 2 para rodar no Playstation 4. E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Os 5 melhores jogos do Playstation 2 no Playstation 4. O primeiro jogo da nossa lista é The Warriors. Sim, eu já paguei bastante pau para esse jogo aqui no canal, mas eu vou trazer de novo, porque ele é um dos clássicos, na minha opinião, do Playstation 2, que pouquíssimas pessoas jogaram. É um jogo excelente. E eu vou dar aqui, vou falar três coisas para você aí ter certeza que você precisa jogar esse jogo. Primeiro, ele é um jogo de briga de gangues, tá? Já está aí, já é uma parada que todo mundo gosta. Segundo, que ele é um jogo baseado num filme excelente dos anos 70, que você precisa ver, assiste esse filme, é maravilhoso. E terceiro, que ele é um jogo da Rockstar. Então, pronto, acabou aí. O gameplay dele é todo baseado lá no Bully. Na verdade, eu não sei agora, eu não lembro qual que saiu antes, se foi o Bully ou se foi o Warriors. Então, é um ou outro, tá? Um tem um gameplay muito baseado no outro e vale muito a pena. O Warriors é um excelente jogo, é sensacional e vale muito a pena. Eu já trouxe gameplay aqui no canal, dá uma procurada aí que você vai achar. Então, mano, pega The Warriors, ele está baratinho lá no PlayStation 4, vale muito a pena. É um jogão comprido pra caramba e, cara, da Rockstar, mano, é qualidade pura. O segundo jogo da nossa lista é Rogue Galaxy. Esse também é um jogo bem desconhecido pra maioria do público. Ele é um dos últimos jogos a sair para o PlayStation 2. Ele saiu lá quando já tinha o PlayStation 3. Na verdade, já tinha até, acho que, um ou dois anos que o PlayStation 3 já tinha sido lançado. E o Rogue Galaxy é, olha, fenomenal mesmo. É um RPG de ação muito bom. Tem gráficos excelentes, como você está vendo aí na tela. Todo em cel shading ali, né? Aquele gráfico que parece que é um desenho, né? É muito legal esse estilo de gráfico. E o gameplay também dele é bem divertido. Ele tem uma história bem grande. É um jogo bem comprido, né? É um RPG mais naquele estilo clássico que a gente está acostumado da era do Play 1 e do PlayStation 2. É um RPG bem extenso, com bastante coisa pra você fazer. Bastante arma escondida, chefão escondido. Então, é bem isso mesmo. É um JRPG aí, um RPG japonês. Só que com o combate dele, ele é mais parecido com os combates que estão saindo hoje em dia. É mais parecido com o Final Fantasy XV, com o Final Fantasy VII Remake. Então, pra você aí que não gosta daquele combate por turno, ele tem mais essa pegada de dar porrada e tal. Tem personagem que usa arma de fogo. Ele é num mundo bem estranho, assim. Um mundo bem diferente. Ele mistura medieval com futuro, com pirata, com não sei o que. É bem complexo e bem cheio de coisas pra você fazer. Eu recomendo demais. Eu joguei no PlayStation 2 mesmo, já na época que lançou. E recomendo demais. É um dos meus jogos favoritos aí do PlayStation 2. E muito bom ver que ele está disponível aí no PlayStation 4 pra mais pessoas poderem apreciar esta arte que é Rogue Galaxy. O terceiro jogo da nossa lista é GTA Trilogy. É, eu pensei em colocar apenas um GTA aqui, mas eu falei, não, olha só que legal. Aqui no PlayStation 2 tem a trilogia pra você comprar. Então você pode comprar os três jogos aí de uma vez só. E eles estão os três disponíveis aí no PlayStation 4. GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas aí. Então, cara, eu não preciso falar muita coisa. É GTA, é jogaço. Esses três são sensacionais. Eles têm aí suas peculiaridades aí. Então cada um tem o seu forte, né? O meu favorito aqui é o Vice City. Gosto muito do San Andreas. O San Andreas é um dos melhores disparados. Mas eu não sei, é por causa do estilo ali da época. Anos 80 ali, aquela vibe que o Vice City passa. Eu prefiro, eu acho mais legal o tema do jogo, né? Mas eu sei que o GTA San Andreas é o melhor no gameplay. Não se preocupem. Eu não sou um maluco. Mas é isso aí, cara. Os três são fenomenais. GTA 3 é um dos jogos mais inovadores da história. Conseguiu realmente criar um novo estilo de jogo completamente. E tá aí disponível pra você jogar, pra você testar. Você que nunca jogou aí, eu sei que deve ter muita gente que nunca jogou GTA 3 ou algum desses três aí da trilogia. E agora você tem a oportunidade de jogar aí direto no seu PlayStation 4. Não precisa ficar baixando emulador. Não precisa ficar fazendo aquelas coisas. Ou pegar console velho, tentar arrumar. Não. Tá tudo aí disponível pra você jogar direto no PlayStation 4. Então vai lá, cara. GTA trilogia é espetacular. O quarto jogo da nossa lista é Max Payne. E olha, esse eu recomendo demais. O jogo é sensacional. Mas eu vou recomendar com a perninha atrás. Porque tem o seguinte. Eu não sei vocês, mas eu experimentei esse jogo. A primeira vez que eu joguei Max Payne. A primeira vez que eu zerei. Foi muito perto da época que ele lançou. Eu não lembro se foi exatamente no ano que lançou. Mas foi perto. E eu lembro que eu joguei aqui no Brasil, no PC. Com uma dublagem sensacional. É um dos melhores jogos dublados da história. Só que o que acontece. Não tem essa versão disponível aí no PlayStation 4. Ela só saiu pra PC. Essa versão. Que foi a versão original do jogo. Eu acho que o jogo foi portado pro PlayStation 2. Então não tem essa versão aí no PlayStation 2. Você vai ter que jogar em inglês, tá? Não tem o jogo dublado. Mas ainda assim é um excelente jogo. Eu acho que pra mim, né? Como fator de nostalgia. Sim, a dublagem dá uma caída na qualidade. Mas mesmo assim ainda é um jogaço. O jogo aí que criou o Bullet Time, né? Você pular em câmera lenta pros lados aí. E detonar os inimigos. Max Payne tem uma história maravilhosa. Um gameplay sensacional. É um dos melhores jogos aí dessa era. Com certeza. E agora tá disponível aí pra você no PlayStation 4. E o quinto jogo da nossa lista é Bully. A Rockstar, ela dominou a era do PlayStation 2. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso, cara. É uma empresa incrível. E ela lançou muito jogo naquela época. E Bully tá aí pra mostrar isso pra gente. E também os outros cinco jogos que a gente mostrou aqui, né? Bully, GTA Trilogy e The Warriors. Então são cinco jogos espetaculares que a gente tem aqui pra jogar no nosso PlayStation 4 dessa era do Play 2. E o Bully é espetacular. Não preciso falar muita coisa. É um jogo aí de colégio. É como se fosse um GTA de colégio. Então você pode ir no colégio e ser um Bully mesmo, né? Cometer bullying nas outras pessoas. E também salvar as outras pessoas de sofrerem Bully aí dos seus coleguinhas da escola. É, cara, sério. É um jogo que todo mundo conhece. Esse jogo aí não preciso falar muita coisa. Todo mundo sabe o que é Bully. Ele é espetacular. E tá aí pra você jogar na sua forma original, né? Que é sempre legal a gente jogar os jogos assim. E tá completamente disponível no PlayStation 4 aí pra você ter essa experiência sensacional de ter aula, matar aula, bater nos amiguinhos, dar cuecão nos caras, cara. Dar shazam. Eu chamo de shazam. Cuecão. Cara, é muito da hora. E não tem muito mais o que eu falar. Eu vou ficar aqui enrolando e falando que é da hora, é da hora, é da hora, é da hora. Porque é excelente. É um jogaço. Gameplay maravilhosa. A história também sensacional. E é um jogo que marcou a época e que a galera gosta demais. Até foi proibido. Não sei se foi proibido aqui no Brasil, mas foi proibido em algum país aí, cara, por conta de ser um jogo que, né, ele incentiva o Bully. Óbvio que não incentiva o Bully, mas ele tem bastante disso. E joga aí, mano. Joga porque é espetacular. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Esses foram os nossos aí cinco melhores jogos do Playstation 2 no Playstation 4. Tem vários outros jogos que poderiam entrar aqui nessa lista. Então agora eu quero que você faça um favor pra mim e deixe aí nos comentários outros jogos que poderiam ter entrado aqui na nossa lista maravilhinda, beleza? No mais é isso aí. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação. Não esqueça também aí de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também...